Música Pegamos! Uma ótima tarde pra todos nós. Graças a Deus, gente. Chupa gostosa aqui em Rio Preto logo cedinho. Me conta aí como é que tá na tua cidade. Tá chovendo, esfriou um pouquinho, gostoso, né? Vai baixar o poeirão todo aí. Hoje também é dia dos professores. Quero mandar um beijo pra todos os professores. Eu que venho de família de professores, minha mãe professora, minha tia professora. Tenho muito orgulho disso. Um beijo pra todos vocês, viu? E ó, hoje o programa tá bom demais. A gente vai falar sobre plantas que mudam a energia da nossa casa. Pois é, eu recebo aqui a Janaísa de Biage, que é terapeuta integrativa e a gente vai falar sobre isso hoje. Quem sabe você não tem uma dessas plantas aí na sua casa, pode mandar a foto pra gente, tá? E você já sabe, né? É quinta-feira, é dia de falar de bichinhos fofos aqui no nosso programa. E hoje é a vez das tartaruguitas. É, pra falar sobre elas, eu recebo o Diego Alasca Almeida, que é veterinário especialista em animais silvestres. Se você tem tartaruguinha aí na sua casa, também compartilha a foto aqui com a gente, tá bom? E fica por dentro. Tem muito mais coisa, tem receita com o nosso parceiro chefe Rodrigo Bueno e muito mais, viu? Vamos começar lá pelas plantinhas? Vamos lá? Você gosta de planta? Como é que é aí o teu jardim, né? Você é aquelas loucas de planta que vivem pegando muda nos lugares e depois não sabe o que pegou? Pois é, a Janaísa tá aqui hoje pra falar que as plantas vão muito além de trazer essa beleza, né? Que traz pros nossos olhos, né, Jana? Tudo bem? Bem-vinda, meu amor. Tudo bem, obrigada, Mira, mais uma vez pelo convite. É isso mesmo, as plantas, além de elas trazerem essa parte mais ornamental, né, pra casa, elas têm um poder mesmo energético, elas têm propriedades que podem mudar a energia do ambiente e das pessoas que convivem com ela. E principalmente agora na pandemia, muitas pessoas começaram, né, a cultivar mais as plantinhas, a decorar mais os ambientes. Então a gente pode falar um pouco das energias, sim. Olha que gostoso, né? Então muito mais do que isso que a gente tava falando aqui, muito mais do que simplesmente você gostar de planta. Ela traz um bem danado aí até pra energia da nossa casa. Vamos começar falando dessa primeirinha aqui, ó, que é o manjericão, é isso? Isso, manjericão. Deixa eu ler aqui, é o manjericão. Esse daqui, ó, delícia, só o cheirinho dele já é bom demais, né? Vou pegar uma folhinha aqui pra mim. Bom demais. Por que que ele é bom em casa, Jana? Bom, o manjericão, ele é uma erva aromática, então você pode, a gente geralmente cultiva ele pra usar mesmo na parte da culinária. Mas o que muitas pessoas não sabem é que por ele ter uma folha arredondadinha, assim, ó, ele ajuda a chamar dinheiro. Opa! Ele é uma planta que ajuda também na energia de prosperidade. Que beleza! Então ele é muito bom também ter, principalmente agora o pessoal que tá em home office, porque ele ajuda a trazer prosperidade pro trabalho, ele atrai clientes, ele atrai novos projetos, novas propostas. Então ele também tem essa propriedade por conta das folhinhas que são arredondadas, traz o dinheiro e traz novas oportunidades profissionais também. E eu tenho que fazer alguma coisa ou só ter ele lá na minha casa e cuidar bem dele? Isso, exatamente. Você tem que, né, ter, mas também cuidar dele, né? As plantas, assim, a gente não vai deixar e falar, ah, eu tenho, mas elas estão murchas, elas estão com folhas secas e eu não cuidar. É a mesma coisa, assim, de eu não tá cuidando dessa energia. Então se ela tem essa propriedade, eu preciso cuidar dela porque eu também estou cuidando da energia de prosperidade da minha casa. Tá vendo só? Então a hora que você for regar a sua plantinha, eu faço isso às vezes em casa, quando eu quero alguma coisa, vai, rega, mentaliza, né? Ai, que gostoso, olha que aroma gostoso, minha casa, aroma natural, né? Nada industrializado, né? Que vem da terra, olha que coisa mais gostosa, né? E ainda ajuda na prosperidade. Então temos manjericão aí para vender para você, para mim. Vamos embora comprar manjericão aí para deixar a casa cheirosa e cheia de graninha, né? Você sabia, Jana, que eu comentei da minha mãe, né, que é professora, né, era professora? E a minha mãe gostava muito de violeta, que já é essa outra aqui, ó, né? Essa pequenininha aqui, a violeta. E ela tinha muita violeta dentro da casa dela, muita violeta, de todas as cores. E ela cuidava muito da violeta, ela parava, né, as folhinhas que vão ficando às vezes meio murchinhas, né, vão caindo aqui, né? Qual que é a propriedade energética para a nossa casa da violeta? A violeta, ela é uma, ela, bom que ela é uma flor que você encontra ela em lugares fáceis, né? E ela tem um preço super acessível, bom também dessas plantinhas são, é isso, né? E a violeta, ela é ótima para a gente deixar em sala de estar. Ela traz alegria, ela promove transmutação da energia, até pela cor dela, que é o roxo. Principalmente as roxas, as que tem cor mesmo de violeta, elas têm o poder de transmutar a energia do ambiente, elas trazem alegria para as pessoas. Então o indicado é que você tenha numa sala de estar, por exemplo, junte três vasinhos e deixe numa mesinha central, numa paradora ali, onde as pessoas transitam, onde as pessoas se encontram, porque ela vai trazer essa alegria e também essa parte da transmutação. E ela também eleva a espiritualidade da casa. Que legal, né? Ou seja, todas as plantas são bem-vindas, né? Todas as plantas são seres vivos, né? Então assim, quando a gente pensa que é um ser vivo, que tem vida, né? A gente vê que ela tem coisas boas também a nos oferecer. Isso aí, a gente está falando hoje aqui da parte energética das plantas, tá gente? Não estamos falando aqui de como você deve cuidar, como você deve adubar, como você deve regar, se vai no sol, se não vai no sol, né? Isso depois você compra e depois você se informa. Na própria internet tem muita coisa bacana para dizer como cuidar de cada uma delas para que elas tenham uma vida mais longa aí, né? Agora a próxima tem um nome bem gostoso, né? Tem. Dinheiro em penca. Quem é que não quer um dinheiro em penca? Imagina, você está lá na sua casa e você vê que tem dinheiro, as cédulazinhas de 200 nascendo numa árvore, né? No fundo da sua casa. Quem não ia querer, né? E tem alguma coisa a ver aí? Ela tem, tem tudo a ver. Ela tem esse nome porque ela cresce muito rápido, né? Então se você compra ela pequenininha, logo ela está bem abundante. Tá. E ela realmente tem essa propriedade também de atrair o dinheiro. O manjericão, ele atrai a prosperidade, né? Ele atrai clientes, projetos, negócios. O dinheiro em penca, ele materializa mesmo o dinheiro. Opa! Né? Ele materializa. Por isso que, e ele é indicado ter mesmo pra pendurar. Sim. Deixar pendurado em locais da casa pra essa energia, porque ele também faz essa parte da limpeza energética. Então você pode deixar pendurado que ele vai limpando e ele é muito bom também pra materializar mesmo o dinheiro. Não só pra trazer a prosperidade, mas fazer de forma material mesmo. Tá. E como que é isso, Jan? Porque tem pessoas que acreditam na energia das coisas, tem pessoas que não acreditam, né? Tem gente que já mistura, acha que é religiosidade, acha que é espiritualidade, né? Como que a gente pode passar tudo isso de uma maneira um pouco mais simples, assim, pra falar que elas conseguem trazer essa energia de fora pra dentro de casa? Porque, como eu falei, elas são um ser vivo, né? E tudo que tem vida aqui no nosso ambiente, a gente tem troca energética. Então a gente tem troca energética entre as pessoas, a gente tem troca energética com os minerais, que são os cristais também. E as plantas, a mesma coisa. Elas têm uma energia que a gente chama de prana, né? E nós, seres vivos, também temos. E que, então, a propriedade dela, a forma como ela cresce, as propriedades que ela tem como planta, ela faz essa troca com a gente. Certo. Então, mas vai muito mesmo da gente acreditar e intencionar, né? Então tem muitas pessoas que realmente, do mesmo jeito que existe o benzimento com a planta, né? Que você faz o benzimento, né? Muito antigo, a coisa de vó, bisavós, a gente acredita o quê? Que aquela planta tem um poder curativo, tem uma energia curativa. Chás. Chás, infusões, né? Pra quando a criança está resfriada. Questões do feminino, a gente usa muito as plantas também. Então, da mesma forma, é o crescimento dela que a gente observa, a forma como ela se conecta ou com o sol ou com a sombra. E a partir dessas propriedades, a gente vai identificando a energia que ela pode trazer pra nossa casa. Boa! Gostei demais. Daqui a pouco a gente vai falar das outras, tá? Que é da pimenteira ali pra frente, né? Me manda foto aí do que você tem na sua casa, o que você acredita, o que você gosta, né? Tem plantas aí que estão, às vezes, por várias gerações, inclusive, que duram bastante. Pode compartilhar com a gente. Já volto aqui, tá bom, Janaísa? Agora a gente vai conhecer os prêmios do SPCAP. A primeira é o SPCAP. Por quê? O SPCAP é pra quem mora em Araçatuba e Presidente Prudente. Também toda essa região aí. Vamos conferir? Ó, os primeiros prêmios do primeiro sorteio, 10 mil reais. No segundo tem um MOB pra você concorrer. No terceiro, um HB20. E no quarto e grande prêmio tem o novo T-Cross, mais 35 mil reais pra você concorrer. Já pensou que legal? E não acabou não, viu? Tem também o Super Giro da Sorte, com 30 chances de ganhar mil reais. Então corre lá, comprar o seu título, ceda o seu direito de resgate pra ajudar o Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. E aí é só torcer bastante. O sorteio acontece dia 18, tá bom? Boa sorte pra você. E ó, SBT e você volta já. No próximo bloco tem uma linda homenagem a São Francisco de Assis, padroeiro dos nossos bichinhos, tá? Eu já volto já. Já voltei, meio-dia e 46. E vamos lá, quem aqui tá mandando WhatsApp, participando do SBT e você ao vivo? Vamos parar a Satuba, conversar com a Erika Alves. Erika diz, olha a minha, ela se chama Chiquinha e é o meu xodó. Vamos ver a Chiquinha? Ah lá, gente, a Chiquinha. Comendo, bebendo, mas é bonitinho demais, né? Tartaruga é uma fofura. Erika, um beijo pra você, viu? Obrigada. Vamos ver quem mais tá com a gente aqui? Agora é a vez da Giovana. A Giovana é de Ilha Solteira. Aqui em Ilha Solteira choveu e agora tá fresquinho. Deu um fim no calor, não é verdade, Giovana? Olha lá, o tempo de Ilha Solteira. Obrigada pela foto, Giovana. Um beijo pra você. Aqui também tá fresquinho, tá gostosinho, né? Bom demais. Vamos ver quem mais? Camila, a Aracatuba também. Acompanhando o programa e tirando uma foto desta perfeição na casa da minha mãe. Vamos ver lá. Olha que coisa linda, Janaísa. Que linda, Camila. Perfeição mesmo, viu? Eu acho incrível, incrível, incrível. Como pode, né? Ser tão linda. Obrigada, Camila. Um beijo pra você. Bianca, agora é a vez dela. Ela diz, boa tarde, eu sou a Bia, técnica veterinária. Essa fofinha foi uma das nossas pacientes. Ela foi roída por um cachorro. É gratificante trabalhar com esses bichinhos. Aprendemos todos os dias com eles. Parabéns pelo programa. É show. Um abraço a todos. Bianca, um beijo pra você. Ah, não acredito nisso, gente. O tamanho da tataluquinha. E olha que linda. Que cor mais vibrante, né? Nossa, fiquei boba, Bianca. Linda, linda. Você também, muito linda, viu? Um beijo. Muito obrigada. Parabéns pela tua profissão aí, tá? Por tanto amor, né? Gostoso demais, né, gente? Bom, é que esse programa só tem coisa boa, só tem coisa gostosa, né? Que ajuda a gente a viver melhor, mais leve. Aí, se você é apaixonado por plantinha, fica ligado aqui hoje, porque, ó, tem muitas. A gente já falou dessas primeiras. Se você perdeu, depois você entra lá em tela2.com.br, que você revê o programa todinho, tá? Agora a gente vai começar da pimenta pra lá. Eu tinha muita pimenta em casa. Falavam pra mim na época, Jana, que era pra tirar olho gordo, que era pra proteção. É isso mesmo ou não? É isso mesmo. A pimenta, na questão energética, ela tem esse poder de tirar inveja. Inveja, isso. Isso, aham. E ela é uma ótima pra gente deixar logo na entrada da casa, né? Até porque ela gosta de muito sol, então ela precisa ficar num lugar bem iluminado. Então, deixar ela bem na entrada da casa, tem até aquele termo, né, pra espantar o seca-pimenteira, né? Então, ela é ótima. E assim, a gente sabe que como ela tem essa propriedade mesmo de absorver inveja, uma olhada, tem gente falar, ai, Jana, minha pimenta, nossa, só morre, só morre, só morre. Ela tem mesmo essa função, ela absorve, ela não transmuta a energia. Então, quando ela realmente é exposta a uma energia muito densa, ela absorve e ela tende a morrer. Gente! Ela dá a vidinha dela pela nossa. Exatamente. Ela oferece a vida dela pela nossa, de uma forma mesmo de proteção. Então, se é um lugar que tem um trânsito de muitas pessoas, é legal fazer um vaso grande, colocar algumas juntas. Se for uma casa... Pra aguentar o baque, né? Exatamente. Agora, se for uma casa, né, só com algumas pessoas, é legal ter na entrada um vasinho, cuidar bem dela ali. Tá. É indicado que ela ajuda sempre. Que gostoso, né? Eu vou comprar também. A ruda, que é a próxima, né? Tem gente que detesta a ruda, detesta o cheiro da ruda. Eu adoro. Minha avó, quando eu era pequena, ela falava, vai lá, tem que tomar um banho de ruda. A ruda, né? Não é verdade? Os idosos falavam muito, os antigos falavam muito isso. Isso. A ruda, ela faz uma limpeza energética, realmente ela é usada muito em banhos, né? Mas ela também pode ser usada num ambiente diferente da pimenteira. A gente recomenda que a ruda, ela absorve os maus pensamentos das pessoas que chegam. Então, a gente fala pra não deixar ela exposta pras pessoas verem. Geralmente, deixar ela num lugar em que as visitas, as pessoas não fiquem olhando muito pra ela. Porque ela age meio nas escondidas, a ruda. Ao contrário da pimenteira, a pimenteira a gente deixa ali pra todo mundo ver mesmo. Tadinha, por isso que a pimenta seca, né? Porque não aguenta tanta energia ruim. E a ruda, a gente deixa ela num cantinho, escondidinha. E ela vai puxando mesmo esses maus pensamentos das pessoas que estão ali ao redor. Muito bom, muito bom. Uma gracinha a ruda. Eu gosto da ruda, gosto mesmo. Agora, lírio da paz. É pra trazer paz? Lírio da paz. Essa é o lírio da paz? Lírio da paz, isso mesmo. Ela é ótima pra ficar em sala de jantar e em sala de estar. Ela é uma planta da alegria, do amor e da socialização. Por isso que ela é muito importante em ambientes familiares, você ter o lírio. Porque ela traz uma socialização, ela atrai amigos. Ela cria um clima de muita descontração. Por isso, indicado ficar na sala de estar ou na sala de jantar também. Tá, porque é onde a família tá junto ali. É onde reúne amigos, onde a gente socializa. Ela pode também até ficar num quarto de casal, que ela também ajuda bastante nessa harmonia. Ela traz mesmo esse amor, essa amizade, essa cumplicidade também. Boa! E pra encerrar, outra que eu adoro também, que é a espada de São Jorge. É proteção? Eu encaro ela assim. Será que eu tô certa, Janá? Com certeza. A espada de São Jorge, ela é uma planta que tá há muito tempo, né? Entre nós. E ela é indicadíssima mesmo pra proteção. Ela protege, ela defende as pessoas da casa, desse lugar. Então, é indicado a ficar até, às vezes, do lado de fora da casa, num vaso. Ou mesmo ser plantado na fachada de um ambiente de trabalho. Ou mesmo da casa. E além dela fazer a proteção, ela traz coragem pra essas pessoas enfrentarem os obstáculos da vida. Que lindo! Então, ela é uma planta que eu gosto muito também. E ela realmente traz essa coragem, essa força. Até porque ela pega muito fácil aonde você coloca. É verdade, é verdade. E dura, hein? E dura muito. Dura, resistente, forte, né, gente? Então, é pra mostrar que ela consegue transpor mesmo os obstáculos. Por isso que ela tem o nome de espada. E de São Jorge, que é um guerreiro. Exatamente. Então, ela é muito indicada mesmo pra proteção e pra trazer coragem pras pessoas. Boa! Tem uma perguntinha de telespectador pra te passar, Janáisa. Vamos dar uma olhada quem é que compartilhou com a gente? A Agatha Carvalho, ela é de Bilac. Ela falou, boa tarde. Uma dúvida sobre plantas. Onde posso colocar o manjericão? Boa pergunta, Agatha. Beijinho pra você. Onde eu põe o manjericão? O manjericão você pode deixar na cozinha. Porque a cozinha é um dos ambientes que traz mais a prosperidade pra casa. Porque é onde a gente tem o alimento, a fartura. Então, como ela é uma plantinha que traz prosperidade, você pode deixar na cozinha, né? Ou, se não, você também pode deixar num lugar onde seja o seu home office, no seu local de trabalho também. Porque ela atrai essas novos clientes, novos projetos, né? Novas aspirações profissionais. Mas a cozinha é um bom lugar pra você ter um vasinho de manjericão. Porque ali, além de estar ali no tempero, a cozinha, dentro dos ambientes da casa, é considerada um ambiente de prosperidade. Boa. E manjericão, cheirinho de cozinha, né? Cheirinho gostoso. Janaísa, quero te agradecer. Obrigada por hoje, viu? Por sempre, né? A Janaísa também acabou de adotar o cachorrinho, né? Isso. Acabou de adotar o cachorrinho. Tem gatinha resgatada também, né? Também é protetora dos animais aí. Tá num ótimo dia aqui junto com a gente. E esse mês, gente, dia 4 de outubro, foi o dia de São Francisco de Assis, o padroeiro dos animais. E nós fomos até a casa do Kelsen, que além de também protetor dos animais, é devoto do santo. Vamos ver? Sim, eu acredito que essa relação acaba sem... Eu acho que é uma missão que eu vim pra poder cuidar dos animais, que eu falo que são os nossos irmãos menores aqui na terra. E aí é onde que eu tenho toda a devoção a São Francisco de Assis, tá? Que eu falo que ele que segura minhas pontas, né? Que me dá força pra encarar toda essa realidade do abandono e do descaso dos animais que a gente sofre muito na nossa cidade. Eu sempre gostei muito de São Francisco, sou devoto dele. E é onde que eu acho que só foi crescendo a minha devoção, o meu amor pelos animais, pela caridade. E é onde que eu decidi abargar tudo e vir morar aqui, né? Junto de tantos animais que precisam de mim. E essa vocação em cuidar de animais não começou agora. Desde criança eu sempre gostei, sempre pegava da rua, na minha casa sempre teve bicho. E a casa do Kelsen é um verdadeiro santuário. Eu tenho 100 animais. Todos os animais frutos de resgate, de abandono, de atropelamento, de queimada. Pessoas que às vezes não quer mais. Bastante aves. Tem bastante animais, todos frutos de abandono. O total de imagem que eu tenho, da minha coleção, eu tenho em média umas 300. Eu também faço, né? Eu pinto as peças e toda a renda do Santos são revertidas. Elas são, é tudo revertido pra gente poder ajudar os animais que precisam. Eu acho que eu nem preciso mais ficar pedindo tanta ajuda, né? Que ele sempre me ouve. Eu falo que eu tenho uma ligação direta, né? Que ele sempre me dá força, me ajuda bastante a conseguir trilhar essa caminhada pela terra de uma maneira mais leve. Porque todo dia a gente sofre com muito abandono, muita tristeza dos bichinhos. E eu rezo sim, tá? Rezo bastante. E quem quiser ajudar o Kelsen e comprar alguma de suas obras, é só entrar em contato por meio dessas redes sociais. Que lindo! Kelsen, um beijo grande pra você. Parabéns pelo seu trabalho aí, por proteger tantos bichinhos. E obrigada também por sempre gravar com a gente, assim, receber a nossa equipe tão bem aí, né? E é tão gostoso ir lá, porque a gente vê todos os bichinhos que ele resgata e cuida com tanto amor. Agora chegou a hora de eu bater um papo aqui com o doutor Diego a respeito das tartaruguinhas, né? Tudo bem, Diego? Bem-vindo, viu? Tudo bem. Primeiramente, obrigado pelo convite e é um prazer poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento com vocês. Com certeza, porque a tartaruga é um bicho interessante, né? A gente, quando falou na pauta de falar sobre tartaruguinha, a gente ficou pensando, puxa vida, eu acho que muita gente deve ter tartaruguinha, porque vira e mexe elas aparecem, tem muita gente que adota, que resgata e elas são répteis, é isso? Sim, sim. As tartarugas, de um modo geral, elas são répteis. E é um animal que tem sido bem comum de pessoas adotarem como pet mesmo. Tá. Que é um animal que tem fácil cuidado, é um animal rústico que se adapta bem ao ambiente, então tem sido um animal bem procurado, sim. Entendi. E tem os cuidados certinhos pra ter com ela, né? Sim, sim, sim. Não é como ter um gato como um cachorro aí, tem vários cuidados e a gente já vai falar sobre esses cuidados daqui a pouquinho. A gente vai mostrar também os tipos, tá? De tartaruga, de freitas de tartaruga, de jabutia, que fica na água, que não fica na água e tudo mais, não é, Diego? Sim, sim. Daqui a pouco a gente acaba de conversar sobre isso, tá bom? Porque agora eu vou ter que dar uma interrompidinha aqui no nosso assunto pra fazer essa pausa, né? Pra gente acompanhar aí a propaganda eleitoral gratuita. A gente volta já, já, tá bom? Não sai daí que ainda tem muita coisa bacana pela frente, tá? Manda seu WhatsApp aqui pra gente, participa do programa. Dez minutinhos e a gente já tá de volta. Até? Até já. E olha, já tô de volta e a gente tá recebendo muito WhatsApp elogiando a minha roupa de hoje. Então eu quero mostrar pra vocês aí, ó. Parece macacão, né? Mas não é não, viu? É um conjunto e os conjuntos voltaram com tudo, né, gente? É blusa e calça, super confortável, uma graça. É da loja Look Plus, tá? É uma loja feminina, tem um objetivo super legal de atender todas as tendências, né? Do mundo da moda aí, as mulheres poderosas, plus size, né? As peças são diferenciadas, desse estilo aqui que você tá vendo. E não tem só plus size não, viu, gente? Veste do 42 até o 52 com qualidade. É uma delícia a roupa, o toque, sabe? É gostoso de usar. Quero muito que você conheça a loja, acessa o WhatsApp que tá aqui embaixo. Ou então vai lá no Instagram, que daí você já vê os looks. Arroba Look Plus Fashion, vestindo a Mirafelizola aqui pra vocês todo dia, tá bom? E bom, vamos continuar nosso bate-papo das tartaruguinhas. Muita foto de tartaruga chegando. E aí eu ainda não bati um papo com o doutor Diego aqui. É o seguinte, eu posso ter uma tartaruguinha em casa, doutor? Existem algumas espécies que são permitidas? Como é que é? Olha, pode sim, tá? Desde que sejam legalizadas. Infelizmente não tem nenhum tipo de tartaruga, jabuti ou algum animal desse grupo que a gente consiga ter em casa sem realmente ter um termo legal quanto a isso. Perfeito, isso é importantíssimo, viu gente? A gente vai falar um pouquinho mais desse assunto daqui a pouquinho. E eu vou colocar umas fotos no telão. Eu queria que você me falasse a respeito dessas tartaruguinhas aí, porque a gente fala tartaruga, tartaruga, né? Achando que todas são tartarugas, mas tem diferença, né? Tartaruga, jabuti e tudo mais. Vamos colocar a primeira foto aí, ó. Essa bonitinha aí. Quem é? Essa, por exemplo, é um jabutitinga. É uma espécie de jabuti, ela é de origem amazônica. Jabutitinga? Jabutitinga. A diferença dela, por exemplo, do jabutipiranga, são essas escamas amarelas, principalmente nas patas. Então essa espécie, normalmente, quando ela é encontrada aqui na nossa região, ela é uma espécie que provavelmente foi vítima de tráfico. Já que ela é uma espécie endêmica realmente da região amazônica. E ela é terra ou ela é terra e água? Ela é um jabuti. Jabuti. Jabuti é terra, né? Então todo jabuti é terrestre. Tá. Tá? Puramente terrestre. Muito bonitinho, né gente? Olha que cuticute, eu acho muito bonitinho. Olha lá o olhinho delas, né? Pretinho. Qual é a mais fofa do mundo? Vamos ver. Próxima. Olha lá, parece igual. Isso. Esse já é um jabuti piranga. Que aí tem essa diferença das escamas, que são nesse tom avermelhado mesmo. Então o que muda é a patinha ali da frente, que aquela lá era amarela, e essa daí é laranja. E esses já são animais que são mais encontrados aqui na nossa região mesmo. Tá. Tem comércio desses animais. Isso. Tem comércio hoje em dia pra esses animais, tem criatórios legalizados pra isso. E são animais bem comuns da gente encontrar hoje em dia com pessoas mantendo como pet mesmo. É bem parecida com a outra, né? Sim, sim. Só muda uma coisinha ou outra. Mas é legal a gente aprender, né gente? Também é jabuti, também é de terra. Esse também é jabuti. Boa. Próxima foto. Opa! Esverdeou o negócio aí. É, isso já é uma espécie de cágado. Qual que seria a diferença de um jabuti pra um cágado? O jabuti é puramente terrestre e o cágado ele já faz parte dos dois ambientes. Mas os dois são tartarugas? Na verdade assim, o termo tartaruga hoje em dia ele é utilizado somente pra tartarugas marinhas. Ah, então o resto é cágado ou... A cágado seria pra animais que usam o ambiente terrestre e aquático. Tá. E jabuti isso pra animais que... Terrestre. Totalmente terrestres. Então essa daí, ela fica na água e fica na terra? Esse fica na água e fica na terra. Esse é um tigre d'água de orelha vermelha, tá? Tem alguma diferença pra uma outra espécie? Essa, na verdade, é uma das espécies mais encontradas aqui no Brasil. Mais comum. Porém, ela é uma espécie invasora, uma espécie exótica. Certo. Então ela é nacional dos Estados Unidos, então normalmente as espécies que a gente encontra aqui, os exemplares que a gente encontra são totalmente legais. Vieram de fora, né? E essa daí, então, no caso, quem tem, tem que tomar um certo cuidado porque ela precisa da água e também da terra. E ela precisa conseguir sair e entrar na água, viver na terra também. Ela precisa dos dois ambientes. Senão ela não vive. Se ela ficar só na água, só na terra... E um grande problema desses animais é que normalmente as pessoas compram, normalmente vai num pet e ela é bem pequenininha, tem 5 centímetros, 6 centímetros. Que nem aquela moça que mandou a foto, aquela veterinária. E quando eles crescem realmente, que eles podem chegar até num tamanho de 25 centímetros, as pessoas já ficam um pouco assustadas achando que sempre vai ficar pequenininha daquele jeito e acabam muitas vezes, assim, soltando esses animais em ambientes que não podem. E com isso afeta totalmente o equilíbrio ecológico. É aquela coisa, né? Quando você tem um bichinho, você tem que pensar em tudo, né? Sim, sim, sim. Tem que ter muita responsabilidade de qualquer forma. Tem ainda mais uma tartaruga que a gente sabe que vive bastante. E essa daí, ó, que não tem a orelha vermelha? Essa já é a tigre d'água de orelha amarela. Essa já é uma espécie nativa mesmo aqui do Brasil, da região principalmente do Rio Grande do Sul. E é um animal que pode ser comercializado, assim, também nos mesmos termos, tendo uma autorização do IBAMA ou de qualquer órgão responsável mesmo. Boa. E, Diego, as tartarugas, elas interagem com... Vou falar tartaruga, né? Como é que eu falo? Jabuti? Não, mas... Vou falar tartaruga. O pessoal utiliza bastante ainda. As tartarugas, elas interagem com os donos, com os tutores? É, apesar, assim, delas... Ela é mais na dela. É, apesar delas não conseguirem ter tantas expressões, elas conseguem, sim, interagir com o dono, com as crianças e tudo mais. Tem até vídeos, por exemplo, de animais brincando com bolinha. O que elas gostam muito, por exemplo, é bica de água, alguma quedinha de água, que elas gostam bastante de entrar embaixo. Às vezes ficam fazendo uma dancinha. Você acha que pode acostumar? É um bicho que vem... De certa forma, sim. É que elas associam muito a comida. É isso que eu ia falar. Tem que dar uma comidinha, né, gente? Então é um pouco difícil saber exatamente, assim, do que elas estão querendo, a respeito do que elas estão interagindo. Mas são animais totalmente sociáveis. Tá, gostoso. E o que eu devo pensar antes de adotar ou comprar legalmente uma espécie dessas aí que você passou pra gente? Primeiro o tempo de vida, né, que você tinha dito, depois o tamanho delas. E quanto ao ambiente? Ó, em relação ao ambiente, as tartarugas, de uma forma geral, que são répteis, são animais ectotérmicos. O que seriam isso? São animais que dependem da temperatura do ambiente. Então, por exemplo, um dia que tá mais quente, elas vão ficar mais ativas, vão comer mais. E em dias que estão mais frios, elas vão ficar mais quietas, vão comer menos. Muitas vezes podem hibernar, dependendo da temperatura, que seria aquele sono prolongado. Então você precisa de um ambiente, dependendo da espécie, por exemplo, se for um cágado, você precisa ter um acesso à luz, que o animal consiga sair totalmente da água, já que ele precisa dos dois ambientes. Que ele consiga sair totalmente da água pra tomar um sol. Esse sol vai ajudar na absorção de vitamina D, vai ajudar na absorção de cálcio, que é muito importante pra esses animais. E a mesma coisa pra um jabuti e tudo mais, que eles precisam de um ambiente que tenha acesso à água, que seja limpo, que tenha acesso ao sol, mas também à sombra. Em condições, por exemplo, que você não consiga oferecer uma luz natural do sol, uma opção também que tem é oferecer luz artificial, então o uso de algumas lâmpadas e tudo mais. Tá, olha que legal, né? Dá pra gente colocar aí a tartaruguinha do Kelsen agora? Dá pra pôr aí? Olha que legal, a gente mostrou o Kelsen no outro vídeo, falando de São Francisco, e ele também tem uma tartaruguinha lá, ele gravou pra gente, vamos ver. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre um pet diferente, que é um cagado, né? Ou um tigre d'água, onde muitas pessoas nos perguntam que querem ter um bichinho desse e não tem a consciência e a noção de como é cuidar de um bicho desse. Porque compra ou adquire pequenininho, bota lá no aquário, e aí o bicho cresce e a pessoa quer descartar, né? E um bicho desse precisa de cuidados específicos, ele precisa de um lago de alimentação certa, tá? Eles comem fruta, legume, come carne, come ração específica, eles precisam de terra, de sol e de água. Então que as pessoas se conscientizem que ter um pet diferente em casa tem que ter toda uma adequação, tá? Não é só adquirir o bicho e depois querer descartá-lo ou criá-lo dentro de uma bacia ou de um balde, como muitos animais que chegam aqui, né? Vivem dessa maneira. Eles vivem todos dentro de bacia, não tem espaço, onde eles vão criando umas deformações no casco e acabam sofrendo, né? Pela falta de noção, pela falta de experiência da pessoa quando quer adquirir um bichinho desse. Então, quando for adquirir algum bicho diferente, tem que ter uma consciência e saber que o bichinho precisa de um lugar mais adequado para ele sobreviver. Tá bom? Um abraço! Valeu, Kelsen, você falou tudo, é isso aí, né? Tanto o jabuti quanto o caga, eles convivem bem com outros animais? Por exemplo, uma família que já tenha cachorros, gatos, dá para ficar todo mundo junto? Eles podem conviver, sim, só que existem, tem algumas histórias, até, por exemplo, na nossa rotina, na clínica mesmo, a gente recebe, principalmente quando são filhotes, cão, principalmente, eles não conseguem ter muita noção do que é um brinquedo, do que é um animalzinho. Ai, meu Deus do céu! E muitas vezes a gente recebe muitos animais que foram, por exemplo, mordidos pelo cão, ficar brincando com ele muito tempo, e com isso geram algumas lesões. Então, assim, sempre tentar fazer uma aproximação devagar, vendo se o animal aceita, realmente, nunca de início deixar o animal sozinho com uma espécie dessa, para evitar realmente acidentes. Ou então separar mesmo, né? Sim, no último caso... É, no último caso, sim, pode... Seria melhor separar. Separar, né? E olha, gente, para ter esses bichinhos em casa, como a gente conversou agora há pouco, né, precisa ter documentação, tá? A gente conversou com o Capitão Gabriel, da Polícia Ambiental. Vamos ver. Eu sou o Capitão Gabriel, e hoje a gente vai falar sobre ter animais em cativeiro, especificamente sobre o jabuti, a tartaruga, né, o tigre d'água, que é a tartaruga que eles utilizam em aquário, né? Esse tipo de animal, tem um dito popular que as mães pegam esse animal para curar a bronquite do filho, né? Já ouvi isso, minha avó falava isso. E antigamente era muito comum ter esses animais em casa. Hoje ainda tem muitos casos de pessoas que criam esse tipo de animal em casa. O animal silvestre, ele pode ser criado dentro de casa desde que ele venha de um criador oficializado pelo Ibama, um criador que tenha licença para isso. É um animal que tem origem comprovada. Então, nesse caso, qualquer animal silvestre pode ser criado dentro de casa. Fora isso, o animal não pode ser retirado da natureza. Ocorre a prática comum do tráfico de animais, onde a pessoa vai lá, retira o animal da natureza e vende para as pessoas, né? Vende de boa fé. As pessoas compram esse animal de boa fé. Mas, na verdade, elas não sabem o que elas estão incorrendo aí em crime ambiental, né? Capturado no artigo 29 da lei 9.605, que é a lei de crimes ambientais. Então, não pode ter um animal de origem que seja extraído diretamente da natureza. Você só pode criar um animal que seja vindo de um criadouro legalizado, um criadouro oficial, né? E existe alguns de vários tipos de animais. Ser flagrado com esse animal em casa, um jabuti, que seja, no estado de São Paulo, que é um animal edêmico, gira em torno de 500 reais a multa. Se você tiver mais de um animal, a multa é 500 reais por animal. Em alguns locais, o animal, se ele estiver em extinção, né? Se ele estiver ameaçado de extinção, na verdade, a multa vai para 5 mil reais. Então, existem alguns locais no território nacional em que o jabuti está em extinção. E as autoridades locais fazem esse valor de 5 mil reais por animal, tá? Então, ter um animal desse em casa, eu sei que às vezes é até agradável para as crianças e tudo mais, mas não se recomenda pegar esse tipo de animal, tá? Não se recomenda criar esse tipo de animal. A gente encontra algumas pessoas ainda que criam esse tipo de animal e a Polícia Ambiental recomenda a não comprar de pessoas que retiram da natureza, dos traficantes de animais. Muito bem, capitão. Muito obrigada pelo recado. É sempre bom a gente falar isso, né? Até no comecinho ele disse, às vezes a venda não tem maldade. A pessoa que está comprando, acha que está comprando ali, que está ajudando, né? Mas depois pode, inclusive, ter multa, né? Se você não tiver a documentação desse animal. Agora, vamos conhecer, doutor Diego, o animal terrestre mais velho do mundo. Pois é, gente. O vivo, tá? É essa tartaruga. Eu vou falar tartaruga, depois você vai me falar o que é isso aí, Diego. Porque, olha, é o Jonathan, viu? Esse daí, ó, é o Jonathan. É uma tartaruga gigante. E, olha, essa semana ela completou 188 anos. Você ouviu o que eu falei, gente? 188 anos. A tartaruga nasceu por volta de 1832. O mundo não tinha nem telefone ainda, pra você ter uma ideia, né? E hoje ela mora na ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul. Neste pequeno espaço, com esta casa ao fundo. Vive bem o Jonathan, né? Vive bem, eu vou ver se eles querem me pagar aí alguns mil dólares pra ir lá cuidar do Jonathan, né? Neste lugar aí, maravilhoso. É o que? Terrestre? É um jabuti? É o que esse bichão aí, hein? Seria uma espécie de jabuti. É. Mas é um jabuti raro, diferente, ou é esse jabuti que a gente conhece aí, pode chegar nisso? Na verdade, é uma espécie de jabuti gigante, que tem justamente nessa região dessa ilha. E, na verdade, eles podem chegar, tem relatos de até 250 anos. Meu Deus! Então, se o animal tem condição, se ele é bem cuidado, se ele tem todos os cuidados possíveis, ele pode chegar próximo a uma idade dessas. Imagina quantas gerações, né? Quantas gerações aí que não vive um bicho desse. Já imaginou? Olha lá o Jonathan, mas que dureza que deve ser, né? Ser o Jonathan, meu Deus do céu. Quase 200 anos aí nesse corpite pesado, andando pra lá e pra cá e comendo só fruto e legume. Pois é, e tá desse tamanho. Eu como fruto e legume e não emagreço. Muito bem, tá visto aí o nosso Jonathan querido, né? E, ó, no próximo bloco a gente vai ter uma receita bem gostosa, viu? De coxinha de cabotiar com carne seca. É, dá aquela lá. E tem mais tartaruga, claro. Manda seu WhatsApp pra gente, tá? Já volto já. Uma e meia da tarde, é hora da gente conhecer os prêmios da semana do Saúde Cap pra quem mora em São José do Rio Preto e região. Gente, no primeiro sorteio 10 mil, no segundo um Mobi, no terceiro um HB20 e no quarto prêmio tem o novo T-Cross, mais 35 mil reais pra você concorrer. E não acabou não, viu? Tem também o Super Giro da Sorte com 30 chances de você ganhar mil reais. Corre, compra seu título, é baratinho, cedo ao seu direito de resgate pra ajudar o Hospital de Amor. E daí, ó, cruza os dedinhos, torça bastante. O sorteio acontece dia 18. Boa sorte pra você. Ai, ai, ai. Já comeu, né? Você já almoçou, né? Eu não. Pois é. Uma e trinta e um. Agora a gente vai ter receita gostosa. Nosso querido amigo chefe Rodrigo Bueno vai ensinar a fazer simplesmente uma coxinha de cabotiar muito saborosa com carne seca. Você vai fazer aí na sua casa, depois você me conta. Vamos aprender. Olá, Mira. Olá, pessoal de casa. Tudo bem? Sou o chefe Rodrigo Bueno e vim mais uma vez aqui trazer pra vocês uma receita muito saborosa. Uma receita muito brasileira, inclusive. É a coxinha. Nós vamos fazer uma releitura da coxinha e vamos fazer uma massa de cabotiã e um recheio de carne seca. Então nós vamos fazer um prato bem brasileiro, com sabores brasileiros, mas com uma releitura um pouquinho diferente. Espero que gostem. Aproveitem a técnica. Vamos à receita? Vamos aos ingredientes, então. Para o recheio, iremos utilizar carne seca ou charque desfiado, 250 gramas. Vamos usar também cerca de 10 ml de óleo ou azeite de sua preferência. Para o tempero, iremos utilizar cerca de 50 gramas de cebola picada. Sal a gosto, tomando cuidado com a carne que é salgada. Utilizaremos a quantidade suficiente de acordo com o dessalgue. Sempre aconselho que prove antes de colocar o sal. Vamos, então, ao modo de preparo do recheio. O primeiro passo é colocar um fio de azeite. Vamos acrescentar a cebola. Vamos refogar a cebola rapidamente, até que ela comece a ficar transparente. Daí, então, acrescentamos a carne já desfiada. Se perceber que a carne está ficando muito seca, pode adicionar um pouco mais de azeite. Para quem gostar, também pode ser adicionado um pouco de tomate picado. Isso vai dar a umidade necessária. Caso queira deixar um pouco mais cremoso, no recheio pode ser adicionado um pouco de requeijão cremoso. Para a umidade, pode ser adicionado também um pouco de tomate picado. Agora que o recheio já está pronto, iremos desligar e deixar esfriar. Vamos, agora, ao modo de preparo da massa. Vamos, então, aos ingredientes da massa. Para começar, 250 gramas de farinha de trigo branca. Vamos utilizar, também, 200 gramas de cabotiã cozida e espremida em purê. Vamos utilizar 40 gramas de manteiga sem sal, uma pitada de noz moscada, mas é opcional, de acordo com o gosto. Para a umidade, iremos utilizar 200 ml de leite, que pode ser substituído por um caldo de legumes ou até mesmo 200 ml de água. E vamos utilizar uma pitada de sal a gosto. Lembre-se que o recheio pode estar muito salgado, então, tomem cuidado com o sal. Para fazer a massa, então, o primeiro passo, nós vamos adicionar no liquidificador o leite, uma pitadinha de sal, uma pitadinha de noz moscada e vamos acrescentar o purê de cabotiã. Agora que batemos muito bem, nós vamos levar a fervura. Agora que já levantou a fervura, vamos adicionar a manteiga e misturar muito bem. Agora que a manteiga já derreteu e já voltou a ferver, nós vamos adicionar a farinha toda de uma vez e vamos mexer até dar o ponto. Agora que a massa já se soltou toda da panela, nós vamos levar para uma bancada e deixar esfriar para que a gente possa sová-la. Como a massa está muito quente, nós vamos utilizar a colher para poder fazer a sova da massa até que ela fique lisinha. Mas podemos deixar ela esfriar também até que a gente consiga colocar as mãos. Eu particularmente gosto de trabalhar com a massa bem quente, assim ela fica mais lisinha. Bom, agora que eu já consigo trabalhar bem a massa, ela está lisinha e já deu uma leve esfriada, nós vamos fazer tubos grandes e dividir em porções de acordo com o tamanho da coxinha que nós quisermos. Bom, pessoal, eu estou trabalhando aqui com as coxinhas em torno de 80 gramas de massa. Então nós vamos pegar as bolinhas, vamos fazer bolinhas assim, achatá-la. Existem várias técnicas, essa é uma delas. Então nós vamos fazer uma covinha, achatando a bolinha, fazendo uma covinha onde vai chegar o recheio. Aí nós vamos colocar o recheio. Neste momento, quem quiser acrescentar um pouco de requeijão cremoso para dar um pouco mais de humidade, fique à vontade. Agora nós vamos fechar a coxinha. Dessa forma, jogando todo o recheio para dentro. E agora é só modelar, utilizando as duas mãos, fazendo este movimento. E aí nós temos a nossa coxinha. Para o empanamento, iremos utilizar um ovo inteiro. E nós vamos misturar um pouco de água. Com a água, nós vamos bater e incorporar para formar o nosso egg wash. Para a nossa mistura de água e ovo, então, nosso egg wash, nós vamos bater até que ele fique todo incorporado. Para que possamos, então, colocar as nossas coxinhas. Agora que já passamos as nossas coxinhas pelo ovo, iremos passar pela farinha. Após, então, passar as coxinhas pelo ovo, vamos empaná-las com farinha de rosca. Agora que a gordura está bem quente, nós vamos fritar as nossas coxinhas. É importante que a gordura esteja bem quente, para que elas não estourem e não fiquem encharcadas. Bom, pessoal, essa, então, foi a nossa receita de coxinha de cabochão com carne seca. Espero que tenham gostado. Rodrigo, se eu gostei, meu Deus do céu, só não gostei que não tem aqui para eu comer agora, viu? Porque que receita gostosa. Gente, depois, se vocês quiserem pegar os ingredientes com calma e tudo mais, vai lá no teladois.com.br. Todo o nosso conteúdo, tá? Fica lá e aí você consegue pegar com calma e pausando e tudo mais, tá bom? E, ó, no programa aqui é show com o Vaguinho Animal, sábado, uma hora da tarde. Tá muito legal. Tem um quadro, a criança, essa criança é show, que tá fazendo o maior sucesso, né, gente? E os candidatos dessa semana estão aqui comigo e eu vou mostrar para vocês que é a Ana Paula Casolic, de Penápolis, e a Maria Luíza Frigieri, de Catanduva. E ontem eu mostrei essa foto aqui, ó, e eu falei, vamos lá, Penápolis, vamos lá, Catanduva, vamos votar, né, nas meninas aí, vamos fazer um cidade contra cidade aí, né, fazer uma brincadeira gostosa. E você acredita que o jogo virou? Pois é, vamos dar uma olhada aí, ó, na porcentagem da votação. A Maria Luíza que estava um pouquinho, estava bem acirradinha, acho que era 49, 51, se não me engano. A Maria Luíza que estava atrás virou para 52,7, a Ana Paula baixou um pouquinho para 47,3. Então aí, ó, vamos continuar na votação, tá bom? Lembrando que pode votar até sexta-feira, ao meio-dia. O link para votar fica na bio do Instagram do SBT Interior, tá? E também tem tempo de fazer a inscrição do seu filho para participar do quadro também. Se você tem um artista aí na sua casa, aproveita, passa aqui para a gente, é só entrar no portal sbtinterior.com, você faz a inscrição por lá. Combinado? Muito bem. Diego, vamos voltar a falar das nossas tartaruguinhas, dos nossos jabutis aqui, né? A gente mostrou agora a tartaruga mais velha, né, de todo mundo vivo aí. Agora, voltando um pouquinho, essas que a gente pode ter em casa, elas vivem até quantos anos? Então, os cágados, por exemplo, que são de ambiente aquático e terrestre, eles vivem cerca de 30 anos. Jabutis já vivem um pouco mais, de 80 e alguns relatos de até 100 anos, tendo condições assim, bem favoráveis para eles. Ou seja, a vovó pode ter pego um jabuti lá atrás. E vai passando de geração para geração. Vai passando para geração, para geração, para geração. E, gente, é muito importante que o Diego falou para mim, o Kelsen falou, né, também na nossa matéria, que é isso, na hora que você vai pegar uma tartaruguinha que você vai comprar, pensa bem. Primeiro, por causa disso, né? Segundo, por causa da documentação. Se baterem na tua casa, você vai ter que pagar a multa. Depois, porque vai viver um tempão. Tem que ter os cuidados certinhos, né? E elas crescem. O jabuti fica de que tamanho? Jabuti fica muito grande. O tamanho dessa mesa aqui? Pode chegar? Um pouquinho menor, um pouco mais de 10 quilos, talvez. Tá? Tá? Então, tudo bem. Agora, o que a gente pode dar de alimentação para esses bichinhos? O que não pode? Lógico, de uma maneira geral, né, Diego? Porque eu sei que tem muitos detalhes, né, para a gente falar sobre cada espécie e tudo mais. Sim, sim, sim. Mas quais são os cuidados básicos, principais? Alimentação, higiene, moradia? É, em relação à moradia, aquilo que eu falei, eles precisam de um contato com o sol. É importante isso justamente para ajudar no metabolismo deles, para ajudarem assim, como eles vão se comportar durante o dia, para influenciar na alimentação, até mesmo na parte de fezes, urina, isso vai influenciar também. Ah, e faz cocô fedido também, viu gente? Vamos deixar claro aqui, faz cocô fedido. E quanto à alimentação, assim, são animais bem fáceis quanto a essa parte, que eles são onívoros. O que que são isso? São animais que comem de tudo. Então, comem folhas, frutas. É importante a gente oferecer também carne para esses animais, porque eles precisam de uma fonte de proteína. E uma coisa interessante de se falar, em relação principalmente às folhas, tem muita gente que dá alface, folhas claras, não são tão bem recomendadas, tá? Por conta de poder desencadear talvez uma diarreia, uma deficiência nutricional, e tem muitos animais, por exemplo, as pessoas acham até bonito que na carapaça tem todas aquelas ondulações, aquilo normalmente é um sinal de deficiência nutricional, de desidratação. Então, o bonitinho mesmo, ela ser toda lisinha, toda bonitinha. Já me falaram também que a alface, ou alface, ela dá sono, né? E a tartaruga já é um bicho devagar, né? Daí você dá um negócio que dá sono para o bichinho que já anda devagar. Tem a ver isso, ou é, Lenda? Em relação, para nós humanos, tem uma relação sim, que ela tem um efeito meio que relaxante. Certo. Para animais, nem tanto. Mas essa questão mesmo que a gente se preocupa em relação à nutrição mesmo, e essa questão de diarreia, alguma coisa do tipo. Boa. E a gente recebeu bastante foto, né? Então, a gente sabe que tem bastante gente que tem esses bichinhos aqui na nossa região. Lembrando que existem especialistas, né? Nesses animais exóticos, selvagens, como é que a gente pode dizer, né? Silvestres. Silvestre. Eu falei selvagem, silvestre. Corrigindo. Então, é importante também você sempre levar até lá para fazer um check-upzinho, para ver se está tudo em ordem, tá? Doutor Diego, muito obrigada. Valeu. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer compartilhar um pouco. Muito bom. Você de casa fica com Deus e fica na programação, que agora eles vão falar de esporte. Pois é, SBT Esporte ao vivo na sequência do SBT e você. Um beijo e até amanhã. Um beijo e até amanhã. E aí